Olá, Jubinhas de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Jubinha? Tudo bem com vocês, Jubinha? Tudo bem. Hoje é sábado e a Jubinha vai me acompanhar para fazer exame de sangue. Calma, gente, é só exame de rotina mesmo. Eu espero que eu não dê viagem perdida, conforme na última consulta do dermatologista que tem vídeo aí no canal, que eu chefei para vocês, né, Jubinha? É. Tomar que a gente consiga fazer. Né, bora lá. Oxi! Vamos ver que estamos indo lá. Espero, né, que a gente não dê viagem perdida. Vamos lá, então, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Jubinha, que vamos chegar aqui no centro de agnóstico de Baderi. Olha como eu estou estacionando bonitinho dentro da alinha. Estou melhorando, né, Jubinha? Dentro da alinha aqui, bonito. A Jubinha já ficou encantada ali, ó. Olha o parquinho ali atrás, ó. Vou mostrar para vocês que ali atrás, Jubinha, tem um parquinho. A Jubinha já está querendo correr para lá, tu acha? Ali, Jubinha, tem o corpo de bombeiros e ali tem um parquinho que é aberto. A gente vai aqui, ó, que é o centro de agnóstico de Barueri. Deixa eu desistir o zoom. É aqui o centro de agnóstico. Gente, eu estou muito contente comigo por estacionar dentro da alinha. Olha aqui, ó. Dentro da alinha. Aí vamos ver o outro lado também se está dentro da alinha. Aqui, ó. Dentro da alinha. Aê. Pessoal, acabei de receber, ó. Eu estou numa luta aí com a Enel porque já tem dois meses que eu não recebo a conta da Enel. Já liguei para todos os lugares. Já tem um monte de protocolo. Já liguei para a convidoria e nada. Agora, para mim, eu recebi uma mensagem de texto da Enel dizendo que ainda em dez dias vai estar disponível a minha conta. Vai estar disponível a minha conta em dez dias ainda. Sendo o quê? Há mês cinco e mês seis não veio conta. E eles falam que a leitura está lá normal e não sabem por que não faturaram a conta. Eu espero que chegue, senão eu vou ter que ir no Procon, né? Fazer o quê? Agora eu vou ter que parar de gravar, pessoal, porque a gente vai entrar aqui e tem outras pessoas. E também, né? Aí sabe como é que é. Se eu conseguir gravar alguma coisa lá dentro, beleza. Se não, aí eu só falo para vocês como é que foi. Tchau. Júbinhas, é lá no primeiro andar. Vixe! A Júbinha está com medo, Júbinha. Tem a medo não, Júbinha. Vocês não vão acreditar, Júbinha, na proeza que eu fiz. Trouxe a guia da Júbinha e esqueci a mim. Coisa que só acontece comigo mesmo. Aí eu vou ter que ir no postinho, remarcar, né, Júbinha? A Júbinha está com medo do elevador, gente. Não, Júbinha, que era um mico do homem. O que aconteceu agora? Eu apertei o zero para sair lá embaixo. Aí eu acabei descendo no dois. Aí a murcha ficou rindo a minha cara. Eu estou cagadão, viu? Pelo amor de Deus. Bom, Júbinha, agora a gente está indo embora, né? Fazer o quê, né? Vou burrice minha mesmo. Mas também tem tanta coisa na cabeça, né, Júbinha? Tanta coisa na cabeça, eu vou ter que ir lá no postinho, remarcar, remarcar na mão. Na verdade, entrar na fila de novo, né? Porque a gente vai dar uma passadinha ali no parquinho. Se tiver um lugar para parar, pode vir dar uma brincadinha rapidinho. Já que a gente veio aqui para não dar totalmente uma viagem perdida. Então, bora lá. Vamos aqui no parquinho, conseguimos achar um lugar para estacionar. Tem algumas pessoas fazendo atividade aqui. Vou dar uma viradinha rapidinho para vocês virem ali, ó. O povo está dançando ali, sei lá. Não sei o que eu estou dançando, não. Vamos virar a câmera. Eu acho que é ioga, gente. É ioga? Não está muito rápido. Sei. Ó, Júbinha, chegamos aqui. É em frente dos bombeiros, ó. O que eu tinha mostrado para vocês. Os bombeiros estão ali. Aí tem aquele parquinho ali, ó. Vamos lá. Que aquele ali é de bebê, gente. Que é de bebê. Tem umas pessoas ali, ó. Também. Ali onde a gente foi, no centro de diagnóstico aqui, ó. Aqui, está vendo? De bebê, as pedidas foram minha culpa. Eu não me conformo com isso, minha gente. Aí, Júbinha, chegamos aqui, ó. Júbinha, vai lá. Nunca mais me deixei no parque, coitada. Vai, Júbinha. A Júbinha está ali enfiado no buraco. Vai, Júbinha. Meu Deus, ela está caindo. Não está, está desacostumada já. Vai, Júbinha. Vai, Júbinha. Um, dois, três e... Uuuuuh. Vai, ela está destreinada. A Júbinha lá, pessoal. Vai, Júbinha. Escorrega aí, Júbinha. A Júbinha arrumou uma amiguinha para brincar ali, ó. Ela disse que a mãe dela está ali fazendo ginástica. Eu sei lá. Alguma amiguinha para brincar. Ela disse que a mãe dela está fazendo ginástica ali, ó. Tem um pessoal ali fazendo ginástica. Ela disse que a mãe dela está ali. Aí, a Júbinha vai de novo. Pode pegar o que você quiser, tá? Júbinha. Júbinha, ui. Agora eu vou sair. Vai, Júbinha. Pronto, pode vir. Ui. Ui, está desmaiada. Eita, desmaiada que está. Agora a amiguinha da Júbinha foi embora. Faz coração aí, Júbinha, para mim. Coração. A Júbinha vai brincar mais um pouquinho aqui. Está descansando, né? Descansando um pouquinho. Esperando. Opa, esperando ver se a amiguinha volta. Porque ela foi ali falar com a mãe dela. Gente, um dia eu quero chegar nesse patamar. Tem um senhor aqui fazendo ginástica. Ele está virando estrelinha, gente. Ele parou agora, mas ele está virando estrelinha. Ele está ali no canto, ali, ó. Está virando estrelinha? Eu quero chegar nessa idade aí, ó. Com essa disposição, viu? Acho que agora ele parou. Ele estava dançando. Agora há pouco estava virando estrelinha. Meu Deus. Olha o tolhinho, né, Júbinha? Uhum. Eu vou almoçar um lago para quando a gente vai para a Júbinha. É. A gente vai comer aqui, tá bom? Porque a música que a gente está aqui perto é na beira da rua. Tem uma barraca de pastar. Tá bom? Hum, eu acho. Bom, Júbinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. A Júbinha já está sem a máscara, porque a gente está longe do povo. E ela está tomando outra boa garrafa de chum. Mas já está vazia. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar like. Compartilhar com seus amigos. E se segue a gente lá nas nossas redes sociais. E um beijão para todos. Tchau.